Vai bater a falta aqui, Thiago Neves. O gol aqui chega primeiro. Olha o Thiago Neves da batida. Está lá o Rascaí também. Thiago Neves da bola. Catapima levantou, cruzado! Contra! Contra! Gol! É do Cruzeiro! É gol! É gol! É gol! Todo mundo gritou! É gol! É gol! A bola foi levantada para a área. O zagueirão do São Paulo foi tirar e jogou contra o próprio patrimônio. Que infelicidade! Que infelicidade! Ele não marca lá, mas marca aqui. O Lucas Prato marcou contra o próprio patrimônio. Subiu junto com o Michael. E o Lucas Prato mete a cabeça na bola por último. E faz um gol contra para o Cruzeiro. Lucas Prato, um para o Cruzeiro. Zero para o São Paulo. Fotografa aí, Jota São Paulo. Olha, a verdade é o seguinte. Dois do São Paulo subiram na mesma bola. Michael e Rodrigo Caio. Na minha visão aqui, o último a tocar na bola foi o Michael. Você ter um monitor na cabine, é mais fácil você informar com exatidão, Paulo Jodati. Michael, tanto é que ele xingou, gritou aqui. Eu vi o Michael fazendo... Vai levantar o Thiago Neves. Vem para a área. Levantou na área, subiu, testou o Hudson. Gol do Cruzeiro! É gol, é gol, é gol. Todo mundo gritou. É gol, é gol. Hudson. E São Paulino. Parando alto, como veja a flor e cumprimentou. Colocou o Brasil, me converte no segundo gol do time do Cruzeiro. Hudson. Vai para a rede. Dois para o Cruzeiro. Zero para o São Paulo. Hudson. Me emociona, Hudson. Me emociona de novo. Vê se é que emociona o São Paulo, o Mineiro. O Mineirinho vibrou. Tomara que o Mineirinho tenha se contido. Era terceiro do São Paulo, Mineirinho. Gol do Cruzeiro no Morumbi, Jota São Paulo. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, Paulo. Uma zaga que sobe bem de cabeça. Tem bons jogadores na zaga. Que é o Maicon e também o Rodrigo Caio. O Juscelê, que é alto. O Hudson subiu mais do que todo mundo. Cabeceou no canto direito superior do goleiro Renan. Ele não comemorou. E respeito à torcida do São Paulo, que vaiou esse jogador o primeiro tempo todo. Agora, conseguiu o próprio jogador que pertence ao São Paulo. Está emprestado ao Cruzeiro. Calar a torcida São Paulina. 2 a 0. O Cruzeiro vai classificando quase que para a Copa do Brasil. Porque o São Paulo tem que enfiar três lá em Belo Horizonte. Olha o Rafinha. Toma o Rafinha bateu para o gol. Toma o Rafinha bateu para o gol.